Desde cedo a movimentação era grande na sede da Unipar. Tudo isso porque aconteceu nesta quarta-feira a 15ª edição do Unipar Aberta. Mais de 3 mil estudantes tiveram a oportunidade de conhecerem os cursos de graduação da universidade. Foram alunos de Umarama e de mais de 10 municípios da região. Nós estamos na 15ª edição da Unipar Aberta e a nossa proposta sempre, desde quando a gente projetou o evento a primeira vez, é abrir as portas da universidade para os alunos do terceiro ano do ensino médio, para que eles possam vir conhecer os cursos e também ocorrer essa interação com os próprios acadêmicos da universidade. Porque esse evento hoje, quem mostra a universidade, quem mostra todos os diferenciais de cada curso é o próprio acadêmico da universidade. Logo na entrada, eles receberam um passaporte da universidade. Nele estavam as opções a serem visitadas. E os alunos estavam bem ansiosos, principalmente aqueles que estavam indecisos sobre o curso de graduação. Vim conhecer para ver se eu realmente vou gostar, se realmente vai ser o que eu quero, até porque é uma decisão, uma decisão não é fácil, então nós temos que estar por dentro das coisas no assunto. Se você está indeciso entre medicina e qual outro curso? E administração. Por que cursos tão distintos assim? Porque é curso que mexe com pessoas. O que eu gosto é de conversar, de mexer com pessoas, estar no meio do povo. Então é por isso que pode não ter nada a ver, né, matéria, mas só que eu acho, no meu ponto de vista, quando você está com um paciente ou quando você está em uma empresa com pessoas, você com certeza está dialogando, conversando. Então é, eu acho que são esses dois cursos que eu estou em dúvida por causa disso. E na Unipar Aberta foi possível conhecer de maneira bem minuciosa as características de cada profissão. Este grupo de estudantes de Autônia foram direto para o curso de Odontologia. Ali conheceram os laboratórios onde acontecem as aulas práticas e os setores de escovação. É muito provocante, sinceramente. Eu que estou indecisa no curso, dá muita vontade de fazer. E agora conhecendo o curso de Odonto, o que você achou? Muito, assim, todo mundo que faz elogia bastante e a área de trabalho sempre cresce e nunca vai parar, eu creio. Então é uma coisa que, para o meu futuro, poderia ser uma garantia. Você já teve proximidade com esse curso? É, tenho pessoas ao meu redor que faz, está terminando, concluindo esse ano ainda aqui na Unipar. E agora conhecendo, nossa, é muito legal mesmo a sala aqui. E as aulas práticas, sinceramente, elas encantam a gente, né? Nós estamos primeiro mostrando a nossa estrutura aqui do curso, né? Como a visita é feita aqui no Campo Sede, então a gente leva os alunos para conhecerem os ambientes onde os nossos acadêmicos fazem as aulas práticas. Então, tanto nos laboratórios de prática, como nas clínicas mesmo. Eles estão conhecendo as clínicas, inclusive vendo atendimento de pacientes que estão correndo agora durante a visita deles aqui. E o curso de nutrição foi com uma verdadeira estrutura para a Unipar Aberta. Contaram com um espaço de microbiologia, onde demonstraram a maneira correta de manipulação de alimentos, estavam com a pirâmide alimentar e ainda o curso está realizando a segunda semana de jornada de nutrição. Hoje, em especial, a gente está oferecendo para os alunos de nutrição uma oficina nos três períodos, que é uma oficina de gastronomia. Eles querem saber principalmente o que o curso propõe para eles, o que o nutricionista faz. Os meninos querem saber se homens também podem fazer o curso de nutrição. É super tranquilo, é uma área grande em expansão. Tanto meninos como meninas podem estar fazendo o curso. E um dos lugares mais visitados foi o da avaliação nutricional. Afinal, quem não quer saber se está no peso ideal? É que se mede a altura e se confere todas as medidas, inclusive da circunferência da cintura. E o que traz o grande medo das pessoas é essa tabela aqui, que traz todos os resultados da avaliação nutricional. O que chama bastante atenção é a parte da avaliação nutricional, né? O peso, a altura deles, se está dentro, se estão acima do peso, abaixo do peso. Isso chama bastante atenção. E teve até chefe de cozinha italiana fazendo parte da programação. Hoje a gente fez três pratos simples, fáceis de fazer, agora também entra no calor. Foi a sardinha marinata, que é uma sardinha feita no forno, muito boa e fácil de fazer. Foi o pasta pene com ricota e tomatinho. E o terceiro foi o peito de frango com limão e vinho. São pratos saudáveis e fáceis de fazer. Para mim foi uma honra ter chamado para mim vir participar, eu não esperava. Mas estou gostando. Ainda é a primeira aula, tem duas para frente, mas espero que vai ser fácil. E um dos cursos mais animados sempre é o de comunicação social. Eles têm essa proposta de tornar o ambiente bem mais descontraído. Além dos laboratórios de rádio e TV e da agência experimental, uma banda de rock fez toda a diferença no momento das apresentações. A publicidade tem essa característica, né? É um curso que tem como fundamento estimular a criatividade, é um curso colorido, é um curso diferente. Eu acho que nesse sentido a gente tenta mostrar um pouco a alegria, a diferença, né? E aquilo que o curso oferece.